Bem, primeiro, não é novidade que quando o ex-presidente Bolsonaro é pressionado, que ele sofre uma ameaça de punição, ele volta atrás. Fez isso durante o governo dele, principalmente com o STF, quando ele sentia que a coisa podia ficar feia para o lado dele, ele recuava. Agora, independentemente se foi ele que postou ou se foi o Carlos Bolsonaro, a responsabilidade é do Bolsonaro. Na medida que ele entrega a conta pessoal das redes sociais para uma outra pessoa, ele vai se responsabilizar. Quem pariu o Carluxo, que o embale. Isso é básico. A responsabilidade é dele e não foi retirado imediatamente o vídeo. O vídeo ficou ali mais de uma hora, mais de duas horas, na rede social do ex-presidente. Isso é muito grave. E alguém com essa desculpa agora, foi morfina. Eu conversei ontem com dois médicos. Eles explicaram o quadro do ex-presidente Bolsonaro, devido àquela facada. Ele tem uma obstrução intestinal. Ele foi internado algumas vezes por isso, ainda no governo, e também lá nos Estados Unidos. E a morfina tem um efeito colateral de diminuir a atividade intestinal. Ou seja, em linguagem popular, a morfina prende. Se o tratamento é para que o Bolsonaro retomasse a atividade intestinal, ele não poderia tomar morfina. Porque a morfina, ela reduziria ainda mais essa atividade. Então, assim, é mais uma desculpa. É algo que não... Enfim, é lamentável. Ele poderia ter dito isso na época. Olha, e não, eu estava sob efeito de remédio. E com efeito de remédio, deixa o celular na mão dele. Agora é muito simples. Cabe à polícia pedir ao hospital, pede à justiça, a justiça determina. E o hospital onde ele estava internado, forneça toda a ficha, todo o prontuário do paciente, para ver se ele tomou essa morfina ou não. Agora, é mais uma desculpa, uma desculpa muito a canhestra nessa história toda.